O que é o treinador? O que é o mais importante é o comprometimento dos jogadores com o equipe, o comprometimento nos treinamentos durante a semana, para preparar bem os partidos no final de semana, isso é o mais importante. Então, não é um passo atrás, é um passo ao lado, porque eu sempre vou estar colaborando com o clube, porque o mais importante é que o futebol sala de Jerez vai cada vez mais para a Ríba. Sim, fizemos uma temporada atípica, atípica por tema da pandemia. A Liga terminou com a falta de sete jornadas para terminar. E foi uma temporada irregular, tivemos altos e barros, porque a princípio o objetivo do clube era manter a categoria, mas sobre o papel, teoricamente, eu pensava que podíamos estar um pouco mais para a Ríba. Mas tivemos muitos problemas com os treinamentos, lesões de jogadores importantes, que perderam, inclusive a vez, quase um terço dos partidos da Liga. Paquito, que era, a princípio da temporada, um jogador importante, não pude seguir, só participou de cinco partidos, isso me lembrou muito o potencial da equipe. Então, nós fizemos bons e malos partidos, a Liga é mais ou menos irregular, mas o retiro foi alcançado, nunca estivemos em posse de descenso, e mantendo a categoria, é importante seguir com a categoria bonita. Sim, as regras mudaram muito, mudaram muito, tudo é para melhorar a dinâmica do futebol sala. O tema do português do jogador, jogar cinco contra quatro é decisivo agora no futebol sala, e isso mudou muito o jogo. E algumas coisas mudaram, mas sempre para melhorar. Às vezes, na temporada, se mudam as regras, não sei o que vai passar, a ver primeiro o que vai passar com o tema da pandemia, a ver quando vai poder reanudar a Liga, e isso tem que ver primeiro. Sim, aqui há raízes do futebol sala, a aficiência de Jerez joga um papel importante, nós que vamos por aí, em vários pavilhões, sabemos que a aficiência de Jerez é única, e o importante é que a aficiência siga apoiando a equipe, porque aqui em Jerez há cultura de futebol sala. O comprometimento para com o futebol sala, de quem comanda, de Fernando, de Jerez, de Sérgio, pouco a pouco, eu espero que o clube siga apoiando a sessão de futebol sala, cada vez eu creio que estamos melhor, e de cara ao futuro, eu espero isso, que cada vez estamos mais organizados, eu conheci gente aqui muito comprometida com a causa, e o importante é que vai melhorando temporada a temporada, para que podamos estar cada vez mais arriba. Sim, mas eu vou falar com o Fernando, com o Jerez e com o Sérgio, para ver que formas eu posso seguir colaborando com a clube, eu quero colaborar com o futebol sala, eu devo muito ao futebol sala, o futebol sala não deve nada a mim, eu devo muito ao futebol sala, e se puder, se posso colaborar com o futebol sala, de outra maneira, eu seguiria colaborando, tem que falar com eles primeiro. Obrigado. 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 Obrigado.